A guarnição da Polícia Militar, conduzida pelo Sargento Alain, prendeu na 9 de janeiro com a Marquês de Erval, próximo de uma universidade particular, o Adielson Alves da Cunha, de 20 anos. Esse rapaz aqui, ele foi encontrado pela guarnição da Polícia Militar com uma pistola da marca Bessa, calibre 380, com cinco munições intactas. Ele se assustou com a presença da Polícia Militar, Sargento? Isso, nós estávamos em ronda ali pela 9 de janeiro, em direção ao Marquês, quando percebemos a atitude de dois elementos. Eles, ao perceber a viatura, deu aquele famoso choque, né? Resolvemos fazer abordagem e encontramos com esse cidadão aí, essa pistola na cintura dele. Estava acompanhado de mais um outro aí, que está sendo verificada a situação dele perante a justiça. Os policiais que acompanharam o Sargento estão aqui na seccional de São Brás, na central de flagrantes, apresentando aí o Adielson Alves da Cunha. Ele, provavelmente, na opinião de vocês, ele iria se dirigir para próximo da universidade particular que tem ali na Marquês, próximo da Pedreira, né? Na Pedreira. Para fazer o que exatamente, mais ou menos, na opinião de vocês? Esse horário é a saída dos universitários, né? A gente acredita que eles iam tentar fazer algum tipo de sequestro relâmpago, que ali está tendo muita incidência, né? Por isso mesmo, a gente estava fazendo ronda ali de ordem do comandante do CPC. Certo. O Adielson está aqui. Vamos tentar acompanhar aqui, falar com ele. Adielson, essa arma é de quem? Por que você estava com essa arma aqui? Quer se defender, Adielson? Adielson disse que está sendo ameaçado e por isso estava com a arma. Ele, quando era adolescente, já passou pelo sistema da polícia. Ele foi preso por quê, meu caro sargento? Por que ele falou, por que ele foi detido antes, quando era menor de idade? Assalto, 157. Assalto a uma armada. Já tem experiência, então? Isso. Desde a menoridade já vem praticando esse tipo de delito e agora a gente conseguiu pegar ele já sendo na maioridade e vai responder já como o maior. Ele alegou que estava sendo ameaçado para portar a arma? Isso. A princípio ele alegou que estava sendo ameaçado por outros elementos e por isso ele estava andando armado.